Eu nasci 3, mano. Check, check. Gusta? Gusta, bugou mic. Gusta tá 1, gusta tá 1. Eu vou subir 4, tá? Tô esperando a info, tá? Tá, vem fechado 1, vem fechado 1, tá? Tá. Porra, bugou mic. Arrumou, arrumou. Eu vou manter só os 3, mano. Passa todo mundo aqui, mano. Ele tá no meio do mapa pros 6, tá? Tá. Tá, ainda andando... Tá 3, tá 3, tá 3. 3, tá. De boa, de boa, de boa. Mano, eu vou subir já. Vou subir 4. Não me viu. Meu Deus, meu Deus. Ele é muito cego. Peguei 4, peguei 4. Ele é muito cego, velho! Meu Deus! Ah, ele mapou 4. 4, 4, 4. Vou main, vou main. Tá, eu pego 4, Gusta. Tá no main, né? Peguei 6, caixa d'água. Eu vou contigo, Gundi. Não, não. Ele tá no main, não vai conseguir descer. Tá. Gundi deu 4, ele deu. Debrou 6, deu 6. Calma aí, velho. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Você entra no some, Gusto, eu te curo. Também, tamé, vinite. Com Nav, comigo 6 Eu vou pro 3, eu vou pro 3. 2, 3, 3. Tá comigo a pedra do 3. 난, testa! Tá comigo 3. Tem 4 e 50, tá. Ok. Tô no meio do mapa na jungle. Talvez me give. Give-o, give-o, give-o. Seis, seis, seis. Seis? Acho que foi, não foi? Você já deu pré-live pro check ou Bojack? Vou dar agora. Tá, tá. Eu pego o teu gen. Tá, eu pego o teu de novo. Eu pego o gen do Bojack, eu pego o gen do Bojack. Eu caio o check, mano. Ok. Tá bom. Me give-o. Não, give-o não. Para. Não derrubou. Eu tô aqui com ele no meio do mapa, tá? Deixou, palpiteu a gente, é tudo que serve. Tô no reino da main, tá? 60. De boa, de boa. Vou ultrassar o lock. Checker? Não. Acabou do mapa. De boa. É, se for com edge, ele para o meu gen. Não tem agitation, não tem agitation. Não tem agitation. Não tem agitation? Tá, tá, tá. Vou roucar base. Pera, é, vai roucar base. Base. Tô passando pelo um. Nuri, passa pelo seis, mano. Quando terminar aí. Sim, sim. Já vou pra baixo já. Talvez eu precisar de ajuda nesse save. Uhum. Subiu. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. É, tenta ir pro meio do mapa. Do mapa? Isso. Tem que ir pra mim pra vida for the people. Eu tô no meio do mapa. Eu tenho um break, eu vou botar. Eu tenho um break, eu vou botar. Tem um break, eu vou botar. Tem que chegar um. Não consigo, não consigo ir pro meio do mapa, velho. Não consigo tancar o mapa. Não ativou meu dele, mas eu tenho um break, eu vou botar. Pode manter a gen, mano. Pode manter a gen, Augusta. Ou Nuri, velho. Tá ninguém em gen, tá ninguém em gen. Eu tenho um break, eu vou levanto. Mano, eu tinha uma filler no dois, eu acho que eu devia ter corredo pra ele, velho. Sim, mano é uma bomba. Tá, ele vem a mim, ele vem a mim, certeza. Tá, tá. Ele vem a mim, ele vem a mim, certeza. Tá aqui abrindo o armário, do base. Tá, eu vou dar um... Tá achando que alguém levantou o Vand, mano. É, ele tá olhando tudo aqui, tá? Tá, 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 servo. Tá, tá, servo, Nuri? Tá, mano, ele tá hitando pra ver o poder do armário. Eu vou botar, servo. Só tem que... Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Ah, tá aqui embaixo. Poxa. Calma, começou a bombar pro 3, tá 3. Eu falei... Mano, eu falei que ele tava... Não, não. Sim, sim, mas a gente achou que ele tinha subido, pô. Ele tá aqui. Thora, Thora, 2. Voltou pro base, voltou pro base. É que eu fiz o 4DP, você vai salvar? Pode ser também, pode ser também. Cara, eu acho que eu consegui somar no x-tele agora, mano. Pega o gen do 3 lá, Augusto. Voltou agora. Voltou, voltou. Ele tá na Thora, ele tá na Thora. Você tá na checa, Nuri? Eu dei visão minha aqui. Ele acha que eu que tô pro save, tá? Bom, põe em mim, bom, põe em mim, bom, põe em mim. Passei, já tô aqui. Peguei 3, peguei 3. Esse é o Emílio, filé. Filé do 2, tá? Eu vou ficar na filé do 2. Tá, tá, tá. Eu tanko pra você, ô Bojack. Tá, eu nem troco por causa do Overcome. Ah, você vai ficar na filé, né? Aham. Conseguei. 3 Gusto? Pega 3 Gusto, Nuri. 3 com Gusto, 3 com Gusto. Você conseguiu? Sim, eu vou, eu vou, eu vou. Bojack, eu te ajudo. Tá, drop sua palitinha, só drop sua palitinha. Vai virar a gente, vai virar a gente. Não. Ah, você não morre, não. Nice, 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 nice. Só dá W meio, dá W meio, ô tanko, ô tanko, ô tanko. Calma aí, calma aí, calma aí que a gente vai ficar aqui daí. Pera, ele virou nos caras, ele virou nos caras. Ok, ok. Ah, eu acho que é freeze lag aqui, tá? Se ele vier em mim. É, ele foi no Nuri, Nuri, Nuri. Só isso aí, tá com o Nuri. O Result é no Bojack, tá isso aí no Bojack. Tá, eu pego o Gen. Qual o Gen que eu pego? Tem Gen 9 ou 7? Acho que tem lá pra cima, mano. Vai lá, Bojack, procura lá um Gen. Acho que tem mais um, mano. É 3... Acho que tem 9 ou main, mano. Não, main eu popei na real. Pode ser 7, né? Ou 9, é 7 ou 9. Pega lá, fica feliz lá. Machou 3... Mano, cai Locker não, mano, na real. Tá subindo, mano, tá subindo. Cuidado, Bojack. Não, Heart... Subiu, Fu? Ele não tá em vocês. Ele tá 6, tá 6, 6, 6, 6. Vou continuar aqui. Vou continuar aqui, mano. Eu salvo, salvo, salvo. Ele tá moscando. Eu não tenho visão dele. Eu salvo e levanto o Nuri. Tenta fazer ativar meu Delivery, Augusto. Ok. Morre canto, morre canto, morre canto. Não, não, não. Foi a mim? Relaxa, eu vou ganhar, né? Ele tá saindo o main pra eu me curar, mano. Tá bom, bom. Pegou, pegou, pegou. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Ele me viu? Eu acho que... Pô, vê, vê, não me viu. Botei Blackman em 9. Botei Blackman em 9, velho. Solvei, 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 solvei. Monstro, capitão. Tá subindo o insta, tá subindo o insta. Subindo insta, Bojack. Oh, tem remakes, mano. Mas pegamos 3 insta, pegamos 3 insta. Eu tenho o André, né? Eu tenho o André, eu tenho o André, eu tenho o André. Vem cá, Augusto. Com nós, trio, se quiser. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Avisa se ele... Avisa se ele desceu, Bojack. Tá, tá, avisa. Tem um kit pra me resetar, mano. Ele tá descendo, desce, descendo. Ó, mete pé, mete pra vocês, mete pra vocês. Me resetar main, tá? Ok. Tem minha garganta. Não, se quiser resetar check, mano, sei lá. Dá pra resetar check. Eu tenho botão. Deixa eu te resetar. Tem check. Vai direto. Não, não, tá procurando aqui. Eu tenho o second main, deixa eu resetar. Eu tô urgentemente aqui. Se eu resetar main, eu vou pegar 9 de volta de novo, tá? Ele foi meio do mapa, foi meio do mapa, tá procurando meio de mapa, acho. Eu vou esperar se vocês resetarem, tá? Isso, isso, isso. Eu vou esperar também, eu vou esperar também. Não tenho visão de. Ficou quanto? 3, hein? Tá uns 70, mano. Tá avançadinho, tá avançadinho. Ele tá 27, tá? 27? Tá, peguei aqui. Um milho. Um milho, um milho, um milho, um milho. Tá, eu vou pegar 9. Tá, eu vou pegar 9. Tá, eu vou pegar 9. Ele sabe de mim do... Só que se eu parar aqui ele me vê. Peguei o gen do 9 de volta, tá? Peguei o 3. Ele não me viu. Ele não me viu, ele não me viu. Voltou o 3. 3, vande, 3. Assim que ele subir, eu pego o gen, mano. Tô aqui, João. Subi e aviso que eu dou um pra ele vir monstro aqui, mano. Eu tô aqui pra pegar também. Ele tá procurando a pedra, ele vai achar o barril. Eu tô no barril. Achar nada. Tomou o barril. Me fala se ele sobe 9, velho. Aham, aviso, aviso. Tá em chase 2. Tá em chase 2. Tá 3 ainda. Tô no gen do 3 aqui. Ah, virou 3. 3, 3, 3, 3, 3. Eu vou só ficar stealth, velho. Ah, eu vou ficar enchendo saco aqui. Ele te achou agora. Ele te achou. Ele te achou. Nossa, ele usou o bunker. Tem 60, mano. É terceiro, quarto. Calma que ele vai virar aqui. Calma que ele vai virar aqui. Ele gastou tudo, mano. Ah, tem um, Pedro. Tem um, tem um, tem um. Tem, tem, tem. Durinho. Eu vou só acertar o Erup, tá? Toca. Sim. Qualquer um dos dois toca. Quebrou. Tá, botou uns 6, outros não sendo editar, tá bom? Você voltou? Tá comigo, tá comigo. Forçando o Locker. Cadê é nóis? Eu tenho o dele, eu tenho o dele, eu tenho o dele. Eu popo o 9, velho. Mas não tem portão aqui embaixo, eu acho. Tem, 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 tem. Tem uma checa. Ah, pega o portão do 6 aí, mano. Pera, ele tá aqui ainda, tá aqui ainda. Mano, por que que ele ficou aqui, velho? Tá, eu vou tentar ajudar o Andy. Eu pego o Valt aqui. Tá, tu vai pro 6, Vandy? Pode ser, pode ser, tô dando W. Você senta agora. Pega, passa. Meu Deus, tô dando W6. Gastou duas cargas, tá? Duas cargas. Dá tempo, dá tempo? Dá, dá, dá. Faz uma parede, faz parede, faz parede. Nice! Nossa, vambora. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tem cinco não? Dois no Borjaque e um em cada. É verdade, nice, nice, nice. Um pangunho. Um pangunho. Minha gente a Não. . 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 Meu Deus do céu, o que você tá jogando, amigo? Que isso, amigo? Oh, tem uma pessoa em gen, então. Tem. E é esse gen ainda. Quem já veio parar, cara? O que é isso? Eu não sei o que eu chego dele Eu tô tentando já indo Tá indo pra gente o outro? Sou covarde, homem O que tem um HD é isso, tá vendo? Não tem um HD isso né mano? Porque eu estava muito stealth lá no início Com a pegar omo de valores Passa pro save Ué Talvez Camaro É Camaro, ó Camaro, Camaro, sem, sem, sem a Camaro Ele deve estar por aí ainda, né? Vamos ver o marcador saindo Acho que era esse cara aqui Vou arrumar Por que ficou? Aham Será que é do HDS? Novidade Ai, isso aí Amém e aí 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 o que que fez era aqui e aí 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 machucado pela mata. O que é isso amigo? Tá perdido? Eu quero que ele ganhe o sound break mano. Demorou muito pra levantar. O que é isso? Eu sou muito prudido. Eu sei. Eu vou chegar. Muito bom. Eu não vou jogar! Não estou conseguindo. O que é isso? Daqui a pouco não da mais pra você chutar esses dois aí mano, tem que parar de prolongar essa partida. Pra cometer o phaser e obrigar o canizinho a salvar ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não caramba já que tem 20 igualzinho porque tu deu uma largada e o cara é o som de pele não sei aposentar e não era dele não o dele era o félix mano 20 minutos de partida parabéns aí eu não entendi nada velho não era isso e falou que ia buscar boa sorte eu vim o 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 e o Não cairia tradutor Ah 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 Mano کہia sa malhi deșie niek Ask 52 Mafore as ask Folk It Vikings Ah 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 Acho que era a dupla naquele gen lá, o vim. É, é. 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 Vamos ficar aqui, se a gente voltou a ver como estão. Oh! 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 Agora eu vou ter escolhido alguém pra tomar, eu vou tomar o da caixa d'água ou esse? Ah! 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 Agora eu tô no... Não vou derrubar. Calma cara, skill check não é o forte. CET eu fico atacando de pé, mano. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Se eu vou na volta, eu não vou apertar, eu não vou passar a voz assim nem. Eu pego 7. Eles nunca pegam a gente de volta, né? Que porra é essa? Voltou na pauta. Nossa. Não é preciso da outra pessoa. O que é o merda? Eu tô vendo só a aura. O que é o merda? O cara vai ter que levantar e revistar. O que é o merda? 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 O merda? O merda? O que é o merda? 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 O merda?